Fala pessoal, aqui é Diógenes do canal Natureza em Casa Hoje eu estou mostrando aqui a minha barreira de uva Vocês podem ver bastante uvas aqui, o pé está super carregado Bem próximo aqui de fazer a colheita das uvas Você que está chegando agora aqui no canal, se inscreva-se, deixe um like, deixe seu comentário, diz aí se você gosta de uva, se você planta uva Essa aqui são três safras com essa Essa aqui acredito que é a primeira, que ficou mais carregada aqui E as uvas bem suculentas cresceram, se desenvolveram bem Então valeu pessoal, forte abraço Tchau 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 Tchau